Bolas posicionadas, valendo! Esse é o concurso 6034 da Kina. Primeira bola sorteada é o número 55. Lembrando que são cinco números sorteados no universo de 80 bolas. Já temos a segunda, número 30. Mais de 5 milhões de reais é o prêmio de hoje. Número 12. Faltam dois números, vai conferindo aí a sua aposta, boa sorte. E esse é o número 04. Aguardando ansiosamente a última bola, o último número, que é o 45. Conferindo então as cinco dezenas sorteadas na Kina de hoje, 55, 30, 12, 04 e 45. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Detalhes desse sorteio daqui a pouquinho no site oficial da Caixa. Ó, tem mais sorteio hoje ainda. Acompanhe pelas redes sociais da Caixa e também da Rede TV com a apresentação de Pereira Júnior. Obrigada por hoje e até amanhã!